Olá meus amigos e amigas aposentados e pensionistas do INSS, sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais uma live informativa para você que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma grande notícia acaba de sair no vídeo de hoje e claro que eu já corri aqui para trazer essas informações para todos vocês que são beneficiários do INSS. Uma grande vitória foi decidida hoje para os aposentados e pensionistas, uma notícia excelente, você que é beneficiário pode comemorar e com certeza não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. O Instituto Nacional do Seguro Social acaba de anunciar uma mudança que nós vamos ter aqui para aposentados e pensionistas já a partir do mês de julho de 2023. Essa informação é extremamente importante e eu convido você que é beneficiário do INSS a ficar comigo até o final para entender agora o que vai acontecer, tá? Especialmente você que tem empréstimo consignado, essa notícia é para você ou você que está esperando aí, né, para fazer a contratação de algum empréstimo consignado nos próximos dias, presta muita atenção que essa informação é de utilidade pública, é muito importante mesmo essa mudança que nós temos aqui nos consignados do INSS, tá? Então para começar aqui o nosso vídeo de hoje, tá? Sem enrolação, eu já vou trazer essa informação aqui de primeira para vocês, mas eu quero convidar você que é aposentado, você que é pensionista do INSS também, que conheceu o nosso canal agora, que ainda não é inscrito, faça parte, se inscreva, ative o sininho das notificações e isso nos ajuda muito a continuar trazendo informações aqui para vocês todos os dias e você estando inscrito aqui também recebe todos os dias as principais e as últimas informações a respeito do seu benefício para se manter sempre muito bem informado, tá? Já compartilhe com seu amigo, com seu familiar que é aposentado, pensionista também, é muito importante e eu quero agradecer os mais de 7 mil novos aposentados que se inscreveram aqui durante o mês de junho, tá bom pessoal? Muito obrigado mesmo e vamos começar aqui com as informações do INSS. nós tivemos uma mudança extremamente importante nos consignados do INSS a partir de 2023, eu trago essa informação para você daqui a pouquinho, a primeira notícia do nosso vídeo de hoje é referente à fila de espera do INSS, mas não é só isso, olha só o que está acontecendo, agendamento de serviços do INSS lá em Sergipe só pode ser feito agora para 2024, mas como assim? Nós estamos na metade de 2023, as consultas que estão sendo marcadas em Sergipe só vão acontecer em 2024? É isso mesmo pessoal, põe na tela. A falta de médicos peritos, a concentração da oferta de serviços somente em Aracaju e o baixo número de servidores estão entre os fatores que contribuem para aumentar a fila de espera para serviços do INSS em todo o Brasil, mas principalmente em Sergipe, que de acordo com o Sindicato da Previdência de Sergipe, só tem vagas para atendimento em 2024. Segundo o próprio sindicato, o Sindprev, o estado só possui 21 médicos peritos, olha só o que que disse o secretário-geral do Sindicato, David Christian dos Santos, ele falou o seguinte, abre aspas, para esse ano de 2023, o sistema de marcação já está bloqueado com vagas disponíveis apenas para março do próximo ano, meu Deus do céu, os serviços que estão mais atrasados são os de recurso e de revisão, a gente tem caso de demora de dois a quatro anos para a pessoa ter um pedido de recurso analisado e a resposta do INSS, fecha aspas, foi o que relatou então o secretário-geral do Sindprev, o David Christian dos Santos. Então ele não informou quantas pessoas estão na fila aguardando para uma perícia lá em Sergipe, mas a gerente executiva do INSS lá no estado, Ana Maria Fazbender, disse que o funcionamento do sistema de perícia não depende do órgão, que tem tentado agilizar o que é possível, mas não estão conseguindo. Pessoal, você que é de Sergipe aí, comenta aqui embaixo no vídeo, você que está acompanhando de Sergipe, como é que está a situação, se essa informação procede 100%, se realmente está tão precário assim o atendimento dentro das agências do INSS lá em Sergipe, você que mora no estado, deixa a sua opinião aqui, deixa o seu comentário, que com certeza é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Muitos aposentados devem estar sofrendo sim com essa falta de marcação, de consultas. Muitos aposentados têm dúvidas, querem tirar dúvidas e só tem agendamento agora disponível para março de 2024. Isso que nós estamos aqui na metade do ano de 2023. É realmente um absurdo, não dá para entender como que chegou nessa situação. Pessoal, vamos passar para a principal informação do nosso vídeo de hoje, dando continuidade aqui ao nosso boletim informativo. Nós temos uma informação muito importante, mudanças nos créditos consignados, nos empréstimos consignados do INSS e uma notícia, sem dúvidas, muito, mas muito boa mesmo para você que é aposentado. Põe na tela. As instituições financeiras que operam empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito e cartão de consignado de benefício terão 90 dias prorrogáveis por mais 90 para informar ao Instituto Nacional do Seguro Social e a data breve, empresa de tecnologia do governo, e informações sobre esse tipo de crédito. As instruções foram publicadas na portaria 1140 da última quinta-feira no Diário Oficial da União. Para você que não entendeu o que vai acontecer agora, quando você realizar a contratação de um empréstimo consignado, os bancos nunca informavam para ninguém. Inclusive, as instituições financeiras deixavam em letras miúdas cláusulas no contrato que você não conseguia ler, que você não conseguia entender, e muitos aposentados já foram lesados, já foram passados para trás por conta dessas letras miúdas nos contratos. Porém, isso não vai mais acontecer. Os bancos vão ter agora 90 dias para informar ao INSS e à data breve todas as informações a respeito da contratação do empréstimo consignado. Então, quais são as informações que os bancos vão ter que prestar agora sobre o empréstimo consignado? Eles vão ter que informar a taxa de juros mensal e anual de todo o seu contrato do empréstimo, eles vão ter que informar a data do primeiro desconto, o custo efetivo total mensal e anual, o valor pago a título de dívida do cliente, o valor do imposto sobre operações financeiras incidentes sobre a operação. Vão precisar dar informações diárias das taxas de juros para as novas operações de empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício também. E, inclusive, eles vão ter que prestar o número de serviço de atendimento ao consumidor ou central de atendimento ao consumidor. Olha que notícia boa, né? O aposentado, muitas vezes, fazia a contratação do empréstimo consignado, tinha dúvidas referentes ao consignado e não sabia com quem falar, não sabia com quem resolver essa situação. Não vai ter mais isso. O banco, a instituição financeira vai ter que divulgar o número do serviço de atendimento ao consumidor, para o consumidor, para o aposentado, para o pensionista poder realizar, conseguir falar com alguém responsável do empréstimo para tirar todas as suas dúvidas. Então, cumprida todas as fases, né? Cumpridas todas as fases, os aposentados e pensionistas vão poder consultar os juros do seu consignado através da plataforma Meu INSS que você tem até aí no seu celular, tá? Olha que informação importante que acrescentou a portaria aqui. Põe na tela. Para as instituições financeiras consignatárias que possuam a interface sistêmica e que já prestam as informações mencionadas no artigo 2 da Dataprev, será facultado o envio das informações de averbação, refinanciamento e portabilidade em todos os novos contratos de crédito consignado aos beneficiários do INSS a partir do 1 de julho de 2023. Caberá à Dataprev a validação das informações sobre o teto máximo de juros ao mês para as operações de crédito consignado em benefícios pagos pelo INSS. Foi o que acrescentou também essa portaria que já entrou em vigor. Também uma incrível mudança que nós tivemos aqui. A reunião do Conselho Nacional de Previdência Social foi realizada, que foi realizada na segunda-feira do dia 12 de junho. A taxa de juros para os novos empréstimos consignados fechou o mês de abril em 1,91%, seguindo informações do Banco Central do Brasil. Então, nós tivemos uma redução na taxa de juros também desses empréstimos consignados para os aposentados, além dessa boa notícia que os bancos vão ter que fornecer informações sobre os empréstimos que fornecem para aposentados e pensionistas. E aí, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, o que você achou dessa informação? Gostou dessa notícia? Uma boa informação mesmo que o INSS resolveu pressionar as instituições financeiras. Muitos aposentados, muitos pensionistas, infelizmente, já foram alvo de golpes, já foram alvo de letras miúdas nos contratos, que pegavam todo mundo de surpresa, depois tinha que pagar um valor a mais e nem fazia ideia. Então, isso provavelmente não vai mais acontecer. Se acontecer, vai ser muito mais difícil do banco conseguir fazer isso, porque todas as informações vão ter que ser prestadas ao INSS e também à data breve. Comenta aqui se você já foi lesado na contratação de algum empréstimo consignado, se você já se sentiu enganado por alguma instituição financeira. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua presença. desejo que você tenha um excelente dia. Fique com Deus e vamos nos ver aí no nosso próximo encontro, no nosso próximo bate-papo, trazendo as principais notícias para você aposentado. Um abração e tchau, tchau, pessoal. Valeu!